que lugar pra mim é sinônimo de amor aqui em São Paulo? Praça Por do Sol. A Praça Por do Sol pra mim é um... eu vi muitos pôr do sol lá de um jeito muito legal assim que era um momento assim de muita love and peace, a galera curtindo aquele pôr do sol. São Paulo não é um lugar muito que você tipo que nem Rio de Janeiro, que você tem uma praia pra você ver um pôr do sol, né, cara? Mas assim, tipo, a Praça Por do Sol pra mim é um lugar que eu frequentei bastante, que eu curti bastante. Você falou de amor, assim, tipo, eu namorei bastante lá, curti bastante lá, mas era um lugar gostoso, assim, o que me remete agora de amor e de curtição e de... é a Praça Por do Sol, assim, tipo, domingo à tarde reuni com a galera, tocava umas bandas e tal, a gente usava uns aditivos, assim, o sol ficava muito bacana, muito legal, assim, era gostoso, assim, ver a Praça Por do Sol, ver o pôr do sol da Praça Por do Sol, assim, e aí me remete a amor, uma sensação gostosa, paixão, essa é a lembrança que eu tenho. Namorei bastante, de manhã à tarde à noite, era um lugar democrático, era gostoso lá, assim, tipo, ele tinha uma proteção, assim, então lá era um lugar que vivia amores bacanas, momentos especiais, foi divertido, assim, pra mim, foi legal. E aí